Ô diretor, vou lá com o Alfredo, porque agora a gente vai contar um caso que não foi no Orestinho, mas foi no caminho do Orestinho. Quantas vezes a gente fala aqui que é proibido dirigir e manusear o celular? Tem gente que não tá nem aí. E aí aconteceu isso aqui. Alfredo, conta pra gente. É, Israel, foi um maior tumulto, susto pra família. Um homem de 41 anos, 43 anos, perdão, que estava caminhando ali no comecinho da noite, aproveitando que o tempo tava um pouco mais fresco pra poder manter a saúde, a boa forma física. Estava na lateral da pista, quando um carro Fiat Uno acabou o atropelando e o jogando contra o para-brisa e depois o arremessando contra o asfalto. O filho da vítima contou para os policiais que a motorista do carro, mulher de 35 anos, estaria falando no celular, mexendo no celular, no momento que atropelou o pai dele. Segundo esse rapaz, o carro teria entrado na contramão e depois voltado e ido para o lado que estavam os pedestres, que é o lado da via, o lado direito, aonde seria para estacionar os carros. A motorista do carro contou para os policiais que fazia o sentido orestinho, flamboyant, quando um motociclista teria tentado forçar uma ultrapassagem e ela para desviar desse motociclista, jogou o carro pra direita, não conseguindo avistar o pedestre por conta do farol que estava contrado e acabou atropelando a vítima e parando pra prestar o socorro. Uma viatura do SIG, Setor de Investigações Gerais, que estava vindo de uma diligência, parou no local e guardou a cena ali até a chegada da Polícia Militar e do SAMU, que foram chamados pelos policiais. Para a polícia, tanto a mulher quanto o filho da vítima deram o depoimento e ficou pior ainda para a mulher assim que apresentaram os documentos, já que o carro estava com algumas pendências financeiras com o Estado, que sejam os documentos atrasados. Aí, o carro teve que ser guinchado, rebocado para o pátio do DETRAN. O boletim de ocorrência foi feito pela Polícia Militar, entregue na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, e será entregue aqui na terceira DP, que irá tomar conta desse caso. A vítima teve escoriações nos braços, pernas e também teve cortes na cabeça e na face. Felizmente, apesar da gravidade, felizmente, a vítima estava consciente, orientada, apenas ali sentindo dores na região do crânio, onde sofreu o impacto. Mas, felizmente, o susto foi apenas de momento. Assim que o SAMU analisou a vítima, viu que não havia perigo, a vítima foi transportada até o hospital para poder fazer ali a tomografia, já que a pancada foi na cabeça e foi tão forte que chegou até a quebrar o parabrisa do veículo. Agora, a gente espera que a vítima se recupere bem dessa situação e que tudo possa se resolver para ela e também para a motorista do carro, que, é claro, ficou, além de perder o carro por conta desses problemas, que vai ter que regularizar, vai ter que gastar a vítima, que vai ter uma recuperação um pouco demorada por conta das reações. Israel. Israel.